Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje quero trazer aqui pra vocês uma dúvida que chega bastante pra mim que é o seguinte Passivo de arrendamento, eu considero na dívida de uma empresa sim ou não? Esse vídeo eu vou entregar pra você a resposta disso, a resposta depende de forma bem objetiva e clara Antes de começar aqui é bacana você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, deixa um comentário Segue aqui o canal, curte o vídeo pra gente ter o incentivo de seguir entregando conteúdo porrada aí pra vocês de forma recorrente Vamos lá, o que é passivo de arrendamento? Estou até com os demonstrativos de Petrobras pra ajudar aqui na análise, pra explicar de repente pra quem está chegando agora Passivo de arrendamento, tá aqui ó, o que é isso? Depois da norma lá do FRS16, basicamente as empresas têm que reconhecer no balanço delas o aluguel que eles têm a pagar Então isso pode ser tanto de imobilizado, aluguel sei lá, de um imóvel, algo assim Ou até mesmo de, no caso aqui, Petrobras ferramental pra conseguir executar a operação deles, tipo sonda de perfuração aqui, etc E aí a pergunta que chega muito pra mim é o seguinte, pô Ricardo, eu estou analisando que uma empresa Eu considero o passivo de arrendamento que vai estar lá no passivo, no balanço patrimonial Quando eu estou olhando pra alavancagem de uma empresa, sim ou não? A resposta é, depende do objetivo da sua análise O primeiro objetivo de uma análise quando a gente está olhando pra endividamento é olhar Pô, será que essa empresa aqui vai parar em pé em termos de alavancagem? Será que ela está com risco de insolvência? O que é um risco de insolvência? Alguém fazer um empréstimo pra ela não conseguir pagar esse negócio de volta? É uma dúvida Quando a gente está com essa dúvida, normalmente a gente não considera o passivo de arrendamento nessa conta Normalmente a gente olha essa conta aqui, que é o quê? Isso aqui é um cronograma de amortização da dívida Então a gente tem aqui, em cada ano, quanto que a empresa espera pagar de financiamentos Que é o quê? Dívida ou com bancos ou com mercado de capitais Que é o quê? Uma debêndure, por exemplo, que a empresa emitiu Ela tem que repagar esse negócio ali pro credor via mercado de capitais Ou o credor, que é um banco, certo? Isso é uma dívida bancária ou com mercado de capitais E você tem essa dívida aqui, que é um arrendamento, é basicamente um aluguel a pagar Pra um player aí que loca um ativo pra empresa Então qual que é a mensagem que eu quero passar pra vocês aqui Que é bem importante entender Quando você tá fazendo uma análise, por exemplo, de crédito Pra entender o risco de repagamento aqui da dívida da empresa Normalmente, quase 100% das vezes, você vai considerar somente essa dívida aqui Com bancos e dívida com mercado de capitais Você não vai considerar aqui essa parte do arrendamento Porque, enfim, tem um risco aqui importante Mas o perfil dessa obrigação é diferente do perfil financeiro que é essa dívida aqui Então quando você tá fazendo uma análise pra entender o risco de insolvência de uma empresa Você considera somente dívida bancária e dívida com mercado de capitais No caso seria somente essa parte verde aqui Que você buscaria entender o que é uma análise de porrada que você pode fazer Duas, normalmente, são as análises comuns que você faz pra olhar esse risco de crédito Você, idealmente, teria um modelo projetando o resultado de Petrobras Fazer a ressalva aqui, modelar aqui uma empresa como Petrobras Fora o porte dela, também o nicho que ela tá atuando Que tem uma série de fatores que impactam aqui As premissas que você vai utilizar pra analisar essa empresa Como, por exemplo, o preço de petróleo, como, por exemplo, o câmbio Como, por exemplo, a parte regulatória Mas você, minimamente, pode projetar ali uma variável normalizada E tentar entender, pô, será que ela vai gerar a caixa o suficiente Pra conseguir repagar essa obrigação de dívida nesses anos? Sim ou não? Se a resposta é sim, tranquilamente, beleza Se a resposta é talvez, não sei Aí é importante pensar outros wayouts que a empresa pode ter Do tipo vender ativo, do tipo rolar essa dívida pra frente Então esse seria um cenário Outro cenário é você comparar o que a empresa tem de ativo versus a dívida E ver se num cenário estressado se vende tudo pra pagar a dívida Se o negócio para em pé ainda Seriam esses dois principais approachs E quando é que você vai utilizar essa dívida aqui Operacional com arrendamento, com aluguel Principalmente quando você for fazer aquela conta Pra quem acompanha o meu trabalho Que é a conta do Enterprise Value Então uma forma de você fazer um valor, acho que é muito comum Uma forma mais comum, na verdade É você fazer um DCF, que é o que? Um Discounted Cash Flow Um modelo de fluxo de caixa descontado Usando o Free Cash Flow to Firm Lembrando que a gente tem duas principais formas de fazer Três vai Que seria via dividendos Via Free Cash Flow to Equity Que é basicamente o fluxo de caixa que sobra Depois de pago todas as obrigações da empresa Que sobra pro acionista E o Free Cash Flow to Firm Que é a mesma coisa Depois de pago todas as obrigações Pra empresa seguir funcionando de forma sustentável Você tem a grana que sobra tanto pra credores Quanto pra acionistas Essa é a forma mais comum de você fazer um valuation via DCF Porque uma coisa que facilita nessa modelagem É você não precisar modelar mudanças na estrutura de capital Dado que não há impacto no valor justo da empresa Quando você modela dessa forma Via troca de estrutura de capital Então você pode focar 100% na parte operacional Que já é desafiadora E aí qual que é o passo a passo de um valuation dessa forma? Você tem que estimar todos os Free Cash Flows esperados Para cada ano, todos os Free Cash Flow to Firm esperados para cada ano Você vai somar tudo isso Você vai obviamente também somar ali a perpetuidade que você está estimando E você traz tudo isso a valor a presente E você tem esse valor trazido a valor presente do Enterprise Value E na hora de você transformar o Enterprise Value Que é o valor da firma como um todo E você quer transformar isso para o Equity Value Para você achar o valor justo do Equity Para justamente chegar ali no valor justo que você está tentando estimar Que é o valor justo para o sócio do negócio Aí sim que você vai utilizar a questão do arrendamento Como é que você chega do Enterprise Value Para o valor justo de Equity Você tem que descontar a dívida líquida nessa conta E aí nessa dívida líquida Você tem que utilizar esse valor aqui De dívida operacional de arrendamento Assumindo que você já está olhando para um EBITDA Pós-FRS16 Imagina que a essa altura do campeonato você está fazendo isso Assumindo que isso é verdade Sim, você deve considerar essa dívida aqui Na hora de você fazer essa mudança aí Do Enterprise Value para o Equity Value Seria esse cenário que você vai utilizar Esse arrendamento na hora de fazer o cálculo Se é para olhar risco de solvência somente dívida financeira Se é para transformar Enterprise Value para Equity Value Você vai utilizar o arrendamento Beleza pessoal? Era isso que eu queria trazer aqui para vocês Se gostaram não esquece de curtir esse vídeo Deixe um comentário Qualquer dúvida Sugestão de vídeo Segue o canal Tamo junto Abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho